Cuidar da água é o maior compromisso da Forteleve. E é por isso que preparamos algumas dicas para que você use esse bem tão precioso de forma adequada. Por exemplo, ao tomar banho, use apenas o tempo necessário. Evite banhos demorados. E que tal desligar o chuveiro quando for sem saboar ou usar o shampoo? E você sabia que escovar os dentes com a torneira fechada pode economizar até 25 litros de água? Pois é. Com as roupas, junte uma quantidade maior e use a máquina na sua capacidade máxima para evitar que consuma água desnecessária. Dá para economizar também na limpeza da casa. Reutilize a água da máquina de lavar para limpar o chão ou também para lavar o carro. Ao lavar a louça, ensaboe todas as vasilhas e talheres e depois enxágue tudo de uma só vez. Assim, você deixa de jogar no ralo cerca de 10 litros de água por minuto. Ah, e lembre-se de verificar as torneiras. Uma torneira pingando pode desperdiçar até 50 litros de água por dia. E também faça manutenção regular nas torneiras para evitar vazamentos. Viu? Com pequenas atitudes no seu dia a dia, é possível fazer um uso consciente. Forte Leve. Soluções de verdade para cuidar da sua água.